Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Show papá! Mais uma pra tocar nos parelhão, é! Alô, anda a sua costa, meu pelo estourado, tamo junto, é! Flavincidez é potência! Eu tô em casa do trabalho, tava com rapariga Saio pra bater o racha, tava com rapariga Se vou no supermercado, tava com rapariga É um ciúme danado, dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Alô, bebê, pare de ostentação, é! Alô, vai pra gravação, tamo junto, é! Alô, Filipe, ordem do parelhão! Parelhão das águas! Alô, quer o metaz, alô, já o vamo metaz, tamo junto, é! Se chega em casa do trabalho, tava com rapariga Saio pra bater o racha, tava com rapariga Se vou no supermercado, tava com rapariga É um ciúme danado, dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Flavin C10 Alô, meu pai, tá aqui o Deni Guerreiro Faz o que é estouro, meu filho Alô, o Degão Marrocos Vá, tamo junto, hein! Nossa pizza de origuri anual da Luminho Asga! Alô, Braulino! Estourou! Papá, papá! Alô, Dodô, gravação! Papá, papá, papá!